Com Remo em crise e águia em boa fase, equipes se enfrentam quase um ano após final do Parazão 2023. Azulão venceu o título do Campeonato Paraense justamente diante do Leão, sob o comando de Matal Sodré, no estádio Baenão, palco da partida deste domingo. Remo em crise e águia em alta. Adversários no próximo domingo, essas equipes se enfrentam após quase um ano em uma situação que lembra um pouco o cenário da final do Parazão 2023. Crise azulina. O time azulino vive um momento de pressão após início instável no torneio regional e a eliminação na Copa do Brasil, fatores que deixaram o trabalho de Ricardo Catalá em xeque, assim como Marcelo Cabo, treinador do Leão no início de 2023, enfrentava críticas às vésperas das partidas contra o Águia. Na final do Parazão 2023, o Águia contou com um gol de falta de Balão Marabá para vencer o jogo de ida. Na volta, Betão acertou uma linda bicicleta e abriu o placar para o azulão. Ainda no primeiro tempo, Pedro Vítor empatou. A virada azulina ocorreu no segundo tempo, em gol contra de Rodrigo. Apesar da virada, o time de Marabá venceu nas penalidades, em pleno Baenão, palco da partida que ocorre neste domingo, dia 25. Águia em boa fase. Pelo lado de Marabá, o Águia conta novamente com Matal Sodré, técnico que comandou o time na campanha do título inédito do Parazão. Matal saiu do azulão na metade de 2023, porém retornou ao clube no final do mês passado e em poucas partidas já faz o torcedor marabaense sonhar com novas conquistas. Na quinta-feira, o Águia surpreendeu novamente na Copa do Brasil, eliminando o Curitiba, time que atualmente está na Série B. Em 2023, antes de enfrentar o Leão na final do Parazão, o azulão tinha eliminado o Botafogo da Paraíba e o Goiás, ambos em divisões acima do clube de Marabá. Além do treinador, a equipe do Águia de Marabá conta com nomes importantes na temporada anterior, casos do goleiro Axel Lopes, dos zagueiros Betão e David Cruz, dos laterais Bruno Limão e Alan Maia, além do meia-atacante Vander. Remo e Águia se enfrentam novamente neste domingo, às 17h, no Estádio Baenão, pela sétima rodada do Parazão. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.